Olá pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana nós vamos falar sobre aluguel residencial aqui em Orlando e para isso nós temos dois convidados, Daniele Rebolo, que é a gerente da Welcome Home e Marcelo Santana, que é o diretor da Welcome Home e também da Florida Connection. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos explicar para vocês o que acontece depois que o cliente já comprou a casa e vai deixar a casa alugada como investimento aqui em Orlando. Vamos lá? Então pessoal, a gente vai fazer isso em uma forma de bate-papo para ficar bem simples, para quem está assistindo. Então eu queria usar um exemplo real hoje. A gente está com um cliente que comprou uma casa residencial em Winter Garden e ele vai deixar alugado no contrato de um ano. Ele comprou para investimento. Então esse cliente, eu vou usar esse caso, que é exatamente o que a gente estava conversando mais cedo. Então eu vou usar esse caso real para a gente fazer esse vídeo. O que acontece, Dani? Depois que o cliente vai fazer o closing, vai pegar as chaves, o que é que você... Como é o trabalho de vocês e o que vocês vão passar para esse cliente? Como vai ser esse processo? O que é feito aqui pela administradora? Olá, Denise. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeiramente a gente vai pegar o endereço do imóvel, a área do local do imóvel e a gente vai fazer um levantamento do mercado daquela área. Qual é o valor que aquela área está sendo alugado aos imóveis. Não só feito o valor dos imóveis pedidos, o valor pedido, mas sim do valor realmente alugado. Porque é uma coisa, geralmente é o valor... Solicitado. Isso. E o valor depois alugado. Então a gente vai ter essa primeira conversa com o proprietário sobre o valor a ser pedido do imóvel. E também a gente vai estar conversando com ele sobre como tudo funciona. Porque realmente aqui é bem diferente do Brasil. Então a gente costuma conversar isso com o proprietário para a gente não fazer comparações. No começo sim a gente faz comparações do Brasil para a gente mostrar que é diferente. Mas depois a gente não pode mais usar esse... Ah, mas aqui no Brasil é dessa maneira. Porque realmente é bem diferente. E o que é essa diferença? O que é mais diferente que os clientes mais ficam surpresos? Eu acho que quando já vem para a gente o corretor já meio que fala que o condomínio é o proprietário que paga. Exatamente. O IPTU é o proprietário que paga. O seguro da propriedade é o proprietário que paga. Então acho que essas coisas... Quando já vem para a gente o corretor já teve uma conversa, né? Uma pré-conversa com o proprietário. Se foi meu cliente eu já falei. Isso. Mas a gente não sabe se todos os corretores falaram, né? Então vocês explicam tudo isso. Porque assim, o cliente que vem para a gente às vezes vem de uma outra corretora que nem sabe muito bem como o mercado do aluguel trabalha. Porque isso é muito normal. Diferente do Brasil, né? A pessoa do Brasil já entende um pouco do aluguel e da corretagem. E aqui não. Aqui são empresas separadas, né? É uma empresa que administra, que gerencia o aluguel e a outra empresa é a que vende. Então às vezes o corretor realmente não fala porque não quis falar, não sabe? Não fala porque não tem essa experiência. Mas no caso de vocês, né? Vocês já têm isso. Então assim, no primeiro momento a pessoa, acho que é isso que deixa mais surpreso mesmo. Que eles que estão incluídos no valor do aluguel. Isso que o Marcelo vai até ajudar a gente um pouco a falar. Que não é questão que é o proprietário que está pagando. Aqui está isso incluído no valor do aluguel que o inquilino está pagando. É verdade, Marcelo. Você estava me explicando isso mais cedo. Eu achei muito interessante a forma que você me explicou. Você pode explicar para o pessoal que às vezes a pessoa fica pensando que ela está perdendo o dinheiro. Porque como proprietário, lá no Brasil, ele não tem que pagar o condomínio mensal, nem o IPTU. E aqui tem que pagar. Mas na verdade não é bem isso. Você pode explicar essa parte para a gente? Claro. Muito obrigado primeiramente por estar aqui hoje com você. Pode de novo. Aqui o aluguel funciona bem diferente do Brasil nesse âmbito de o que está incluído e o que não está incluído. A visão do Brasil, você aluga a propriedade e tudo fica a cargo do inquilino. O pagamento do IPTU, o condomínio, todos os consertos. Aqui não. Aqui é feito de uma maneira que o preço já engloba tudo. Então o proprietário, em vez de, por exemplo, alugar por R$ 800, ele vai alugar por R$ 1.600. Mas nesse valor já vai estar incluído o condomínio, vai estar incluído o seguro da propriedade, o IPTU. E vai estar incluído os consertos da propriedade. Mas fica tudo ao controle do proprietário. Então ele não tem perigo de atraso das contas ou da manutenção da propriedade e não ser feita da maneira que ele quer. É isso. É muito interessante, né? Porque, por exemplo, se você deixa para um inquilino, claro, tem inquilinos que são maravilhosos e vão cuidar bem da propriedade. Mas tem inquilinos que não cuidam tão bem. Então se ele tivesse que pagar um conserto, por exemplo, de um ar-condicionado, talvez ele não pagasse a melhor empresa ou não fizesse com a melhor companhia. Aqui, por exemplo, como é para o proprietário que tem que pagar, o que vocês fazem? Vocês fazem cotações? Como é que é isso? Pode qualquer um dos dois se responder. A gente já trabalha com empresas que é de confiança. Porque, assim, se eu for mandar também várias empresas para fazer várias cotações, o que pode acontecer, a maioria vão cobrar visitas. Entendi. O que vai acontecer no final de estar encarecendo o conserto. Então a gente prefere sempre enviar nessas empresas de confiança. Por isso que existe o gerenciamento. Porque realmente o inquilino tem um portal onde ele tem acesso a pagamentos do aluguel e tudo. E ele também tem acesso ao pedido de manutenção. Então esse pedido vai chegar para a gente. Isso que o Marcelo falou realmente é muito interessante. Porque se você deixar na mão do inquilino, ele nunca vai entrar com o pedido. Se for ele o responsável para o pagamento, ele não vai entrar. Ele vai deixar... Talvez ele vai entrar em coisas grandes, assim. Mas às vezes coisas pequenas, um pequeno vazamento aqui, ele não vai nem nos comunicar. E isso, um pequeno vazamento vai deteriorar o gabinete da cozinha e outras coisas. Então por isso que a gente prefere realmente que a gente faça toda essa parte da manutenção. Então o inquilino entrou com o pedido de manutenção online. A gente, claro, vai primeiro ter o contato com o inquilino. Porque às vezes é uma manutenção que eu posso resolver por telefone. Porque tem coisas... Principalmente a gente está em Orlando, a gente recebe muitas pessoas que vêm do mundo inteiro. Não só brasileiro que vem, mas do mundo inteiro. E eles não sabem talvez até usar a casa. Então primeiro a gente tem uma orientação com o inquilino aqui. É uma orientação grande quando a pessoa vem de fora. Para explicar como é o uso da casa. Então às vezes por telefone posso resolver o problema com o inquilino. Tem uma série de vídeos também aqui da Welcome Home explicando como que usa o triturador da pia. Como que troca o filtro de ar-condicionado. Porque tem gente que mudou do Brasil e não sabe, gente, qual é o período certo de trocar o filtro de ar-condicionado. Ou como que usa... Se a casa é, por exemplo, automatizada. Lembra aquela casa de Leitonona que tinha todo o Smart Home? Inclusive eu tenho proprietários que eles moram nas casas aqui. Eles não alugam e a gente administra a casa deles. Para ajudar com isso. Para ajudar nessa parte da manutenção e pagamento de contas. Que isso para eles também conta muito. Porque está englobado no nosso gerenciamento todos os pagamentos de contas do seguro, de PTU, de condomínio. Que é muito sério essa parte do condomínio aqui. Porque como a gente tinha conversado anteriormente. A gente tem proprietários que às vezes compram as casas, deixam tudo em débito automático. Tipo, vai para o Brasil e não acompanha. E aí o que acontece? O condomínio pode ser que no outro ano subiu de valor e ele continuou pagando o valor do ano anterior. O cartão vence. É, o cartão vence. O cartão de crédito vence. Ele não percebe como ele não usa o cartão. Então, ele não está acompanhando isso no dia a dia. Então, assim, tem vários motivos, assim, que o porquê, né? Que você tinha me perguntado porquê. Você quer saber qual foi o mais divertido? Qual? Quando a esposa vai e sai fazer compra. Estourou o cartão. Estourou o cartão. Estoura o cartão. Falta dinheiro. E aí, era débito automático. Não debitou, ficou sem pagar. Se a pessoa não está acompanhando, vai ficar com aquele débito. E a pessoa nem sabe, né? Porque ninguém vai ficar com o débito sabendo, né? Às vezes é por erro mesmo, né? Mas o que eu já vi acontecer, gastou e vamos dizer que foi 300 dólares que tinha que debitar no mês. E tinha 295. Uau! O pagamento volta, ele acumula multa, ele acumula juros. E daí, no mês seguinte, debita normal. Só que ele sempre vai construindo um atraso. E daí, multa de novo, multa, multa. E ele não vê isso por muito tempo. Outra coisa que acontece muito, os condomínios, eles mudam de gerenciamento. É verdade. Então, vamos supor que você compra, né? Em um Indermere, uma casa. E aí, de repente, não é mais a First Residence, que é o nome da empresa que gerencia o condomínio. E pronto, o proprietário não está sabendo. Porque ele não faz o dinheiro. E continua fazendo pagamento para aquela. E isso aqui, o que acontece, né? Um condomínio, a falta de pagamento de um condomínio, pode acarretar vários... Pode acarretar o leilão da propriedade. Pode chegar a esse ponto. Da linha da propriedade, exatamente. Se a pessoa passar um período sem pagar e a mesa diretora resolver que é para entrar com o processo judicial. Para o condomínio, você tem formas de contato. Então, o seu endereço é o mais importante. E eles vão te notificar. Que mudou a forma de pagamento, que você está em atraso. O proprietário que está ausente, que não está nos Estados Unidos, acontece muito dele e ele não recebe essa notificação. Por isso que é uma importância da empresa de gerenciamento. E o fato dele falar, mas eu não moro nesse endereço, eu estou alugado. O inquilino não me informou. Ou esse endereço era do meu amigo, ele se mudou. Para eles não importa. Você deu esse endereço, é sua obrigação atualizar e está ciente do que está acontecendo. Depois que o leilão ocorre, isso não é desculpa. Não é desculpa para o juiz. Então, existe uma importância de estar sempre observando esses detalhes. É, eu acho que são várias vantagens em ter uma administradora, né gente? Eles vão estar cuidando da casa para você. Eles vão estar responsáveis pelos pagamentos das contas. Eles vão estar responsáveis também se está tudo certo com o pagamento do aluguel. Porque, por exemplo, esse caso que eu dei de exemplo no começo, que é o meu cliente está comprando uma casa para deixar alugada. Então, é um investimento. Então, a gente, claro, tem que acompanhar se o inquilino está pagando, se está pagando corretamente, se está cuidando bem da casa, se a grama está cortada e se tem multa ou não tem multa de condomínio. Então, assim, a administradora, às vezes o cliente pensa assim, mas por que eu estou pagando o valor da administradora? Gente, tem todo um trabalho por trás que as pessoas não têm ideia. Então, era esse vídeo de hoje, eu queria mostrar isso. Mas vamos falar de preço, Dani. O que é o preço? O que é cobrado do cliente quando eu passo o cliente para vocês e a gente vai colocar a casa, vocês vão colocar a casa para alugar, vão listar a casa, né, Marcelo, ali no MLS. Então, o que é o preço cobrado do cliente? É o primeiro aluguel e 10% por mês de administração. que é igual no Brasil. Isso é igual do Brasil? No Brasil, que eu saiba, é isso. Sim, é mais ou menos igual. Claro que depende de região, vai ter vida de vários fatores. Uma coisa muito importante aqui, né, sobre esse valor, assim, é essa avaliação que a gente vai ter do inquilino que vai entrar. porque isso é 50, não, mais do que 50% do gerenciamento da importância. Porque muitos proprietários já trazem para a gente já um imóvel já com inquilino justamente porque ele achou, ah, é só receber o aluguel. E quando tiver um problema, ele vai me falar, vou mandar a minha empresa tal, né, a minha faxineira sabe fazer um monte de coisa e vai mandar lá e vai fazer o conserto para mim. E aí acontece que a pessoa não fez uma avaliação correta do inquilino, a pessoa manda a faxineira dele ou amiga dele no imóvel e não sabe quais são as regras. Então a pessoa, aqui existem regras para tudo. Por isso que funciona, né, é muito bom. Até para a irrigação, tem horas que você pode fazer irrigação, tem dias da semana que você pode fazer irrigação. Então, assim, a cidade tem regras, o condomínio tem regras. Então, assim, é muita informação para um proprietário. Às vezes quando eu sento com o proprietário aqui e eu vou passando toda a informação, ele mesmo olha para mim e fica, assim, assustado, perdido no começo. Porque realmente é muita diferença. E é muita diferença e é muita regra, mas é por isso que funciona e funciona bem. Sim. Por isso que a gente tem pouquíssimo caso de despejo, de inadimplência. É por isso que as propriedades estão lindas, bem cuidadas. Por isso que quando você anda no carro, você vê os vídeos, tem todo aquele jardim bem cuidado, não tem um muro pichado. Então, assim, a gente se assusta, às vezes o cliente se assusta que é muita regra, mas é o que faz funcionar, né? E, assim, eu acho que o importante destacar é que, assim, é cobrado igual no Brasil, né? O primeiro aluguel mais 10%, mas vocês tomam conta de muita coisa. E o cliente não precisa desesperar que se ele fala, nossa, mas eu não sei qual é a regra do condomínio, eu não sei qual é a regra da cidade, eu não sei qual é, como que funciona. Não, tudo bem que você não sabe. Eles vão te explicar no primeiro atendimento, em outros atendimentos, mas eles, além de explicar, eles vão estar aqui para resolver. Vocês estão aqui para resolver para o cliente, né? Então, aqui tem muitas regras e é importante o proprietário ter vocês para poder resolver, explicar, cuidar quando aparece problema, né? Porque problemas podem aparecer. Às vezes vai ter um inquilino maravilhoso, nunca vai te dar problema e, às vezes, vai ter algum inquilino que é multado por alguma coisa ou atrasa um pagamento. Então, vocês é um respaldo deles, né? É a continuação do meu trabalho, na verdade. Nessa avaliação do cliente, né, do inquilino, aqui é um pouco também diferente do Brasil. Então, aqui nós temos o nosso crédito, que a gente fala, né? Então, a gente tem um histórico de todo o pagamento. Então, vamos supor, nós temos cartão de crédito, a gente tem carro, a gente tem paga financiamento ou aluguel. Então, a gente tem um histórico nosso de pagamento. Então, a gente vai ter acesso, né? Nós, como administrador, a gente tem acesso a esse banco de dados onde a gente vai avaliar aquele histórico daquele cliente para ver se ele... E aí, em relação a isso, a gente vai pedir um depósito ou dois depósitos, que é um pouco também diferente do Brasil, que ali a maioria ainda usa o fiador. Claro que existe, né, com a consta calção, outras formas, mas a maioria ainda pede o fiador no Brasil. E aqui não, aqui é feito através de depósito. Mas, Marcelo, fala uma coisa, só não querendo te cortar, mas, Marcelo, nesse ponto, quando o cliente chegou, vocês discutiram o preço, que vai ser o aluguel, e vai ser listado na MLS, explica isso, né? Porque não é só vocês que podem alugar, podem vir outras pessoas alugar. Você pode explicar isso até chegar na escolha do inquilino, como é que é feita? Na parte do anúncio, para buscar o inquilino, a gente faz um trabalho amplo, principalmente através do sistema múltiplo de listagem com os corretores, que são participantes. Então, nós vamos estar te representando, você, o proprietário, cuidando da sua propriedade e buscando o inquilino, mas, através desse sistema, nós abrimos o leque para todos os corretores filiados a buscarem também a propriedade para o cliente deles. E, através disso, conseguimos trazer melhores inquilinos, que nós conseguimos qualificar para ter uma pessoa boa, um bom pagador que cuide da sua propriedade. E também mais rápido, né? Porque você não fica esperando ter um inquilino que vem aqui para alugar a casa na Welcome Home. Qualquer corretor vai ter acesso que essa casa está para alugar e pode te mandar uma... Como que chama, gente? Agora? Quando eles... Uma aplicação! Ai, meu Deus! E como eu não faço aluguel, gente... Eu esqueci o nome! Então, uma aplicação. Então, aí você vai ver quem vai qualificar, né? A coisa mais engraçada que vários proprietários que eu conversei vêm do Brasil é o tempo que a propriedade fica desocupada, como você falou nisso. A média pode ser de uma semana a quatro semanas. Raramente passa disso, salvo algumas exceções. Então, assim, sai um inquilino, nós já estamos trabalhando para colocar outro, tanto diretamente buscando inquilino, quanto através de outros corretores, o que gera um tempo de desocupação muito baixo. Mínimo, né? Mínimo. Lá no Brasil, a minha mãe até ficou com um apartamento em BH para alugar seis meses fechado, sem inquilino. Imagina, isso aqui a gente não acontece. Aqui é irreal o que aconteceu nesse tempo. É, assim, a gente nunca viu, né? A gente, normalmente, já trabalha num prazo bem menor e isso é muito bom para o proprietário, porque ele não fica com a casa parada, ou seja, não fica perdendo dinheiro, né? Não, e recentemente teve até um cliente seu, que aconteceu, que foi o contrário, foi muito rápido. A inquilina saía na sexta-feira, na semana seguinte, a nova inquilina já entrava. Ele até assustou, o cliente assusta, ele fala, nossa, sério? Nós tivemos que fazer todo o trabalho que é feito na saída do inquilino, para... Historia, tudo. É feita toda uma listoria, uma lista de reparos, é preparada a propriedade com os reparos, limpeza, para o novo inquilino entrar. Isso em um prazo de cinco dias, já tinha uma pessoa saindo, a outra entrando. Nossa, que maravilha, tá vendo? Então não perde dinheiro, não fica com o capital parado. Às vezes as pessoas têm dúvida, Denise, mas vai alugar? Gente, a gente vai fazer tudo para alugar, dar o melhor, mais rápido possível, para o melhor inquilino. Por isso que a gente faz essa qualificação do inquilino, por isso que a gente já começa a anunciar a casa antes. E quando vencer o contrato, porque o inquilino não for renovar, vocês já estão fazendo o anúncio e buscando o novo inquilino muito antes. Então já começa... Exatamente, não perder tempo, a casa não ficar parada, né? Então essa é uma das vantagens também, de estar trabalhando com a gente, né? Porque... Lembrando que a gente está em Orlando, a gente está numa cidade onde muitos turistas, eu não sei se esse dado ainda está atual, mas são mil pessoas por dia vindo para morar em Orlando. Então a gente tem um mercado bem... Bem aquecido, né? Bem aquecido. Isso é muito importante. Às vezes o cliente está comprando uma casa comigo, e ele fala assim, Denise, mas vai alugar? É assim, tem hora que eu não aguento, eu começo a rir e eu falo, fica tranquilo, vai alugar muito mais rápido do que você imagina. Porque aluga, tem... Espera, né? Lugar bom, com boas escolas. As pessoas querem estar morando ali. Então aluga, né? E é muito bom ter profissionais para fazer tudo corretamente, para seguir todas as regras, né? E eu acho que é ótimo a gente estar aqui falando tudo isso, para os clientes entenderem, saberem que vão ter profissionais como vocês para cuidar, né? Depois que eu entrego o meu trabalho, entrego a casa, eles vão estar em boas mãos na parte do aluguel residencial. Lembrando que a gente não faz o aluguel de temporada, de quando o cliente quer alugar. Mas faz se é a casa de férias, né? Isso, tem muitos proprietários que eles compram, né? Para eles virem de férias duas, três, quatro vezes ao ano. E a casa fica vazia na maioria do tempo. E a gente também tem esse cuidado, porque uma casa, mesmo que não tenha pessoas morando, ela continua, né? O ar-condicionado está ligado, a água está correndo pelo cano. Então pode haver um vazamento, mesmo que não esteja sendo usado. pagamento de contas, pagamento de contas em geral, cuidados com a grama, cuidados com a piscina, né? Então, todo esse... Aí, nesse caso, vocês fazem. Não faz, gente. Não faz o aluguel de férias, o aluguel de temporada, quando a pessoa está alugando cada dia para uma pessoa, para uma família. Mas se é para a sua casa de férias, só você que vai usar, aí eles fazem também esse tipo de acompanhamento. Então você não precisa deixar sua casa fechada, sem nenhum acompanhamento. Porque você pode contar com uma empresa séria para fazer esse trabalho. Gente, lembrando a importância de estar com profissionais sérios, qualificados e que entendem do assunto. Porque aqui comigo eu tenho a Dani, que está há quantos anos no mercado, Dani? Eu estou desde 1996. São 23 anos trabalhando na área imobiliária. De administração também. De administração de imóveis. Olha que maravilha. E o Marcelo está há quanto tempo trabalhando com imóveis, administração e tudo, Marcelo? Eu já estou desde 2009, 10 anos trabalhando na área imobiliária aqui em Orlando. Está vendo, gente? Então isso faz a diferença. Estar com pessoas que entendem. Não é uma pessoa que abriu uma administradora 6 meses atrás, que mudou para Orlando agora e começou um negócio que ainda está aprendendo. Não, aqui você tem profissionais que realmente entendem o assunto, sabem resolver o seu problema, tem experiência. E isso, é claro, é um ponto super favorável para o nosso cliente. Então é isso, gente. Acho que esse vídeo ficou bem informativo. Quero agradecer, Dani, a sua presença. Marcelo, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Me siga nas redes sociais. E até a próxima semana. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto